Vambora, agora é o pique da nave, Mirage, Lisboa, um forte abraço, adorei a casa da tribo guatemotei, oh, tamo junto, viu, espero, né, agora, agora as próximas edições aí, né, 41 meses, obrigado, tamo junto, tamo junto, manda um salve pro João Amaro que vai ter que fazer colonoscopia, F, ele é o mais neoba do Brasil no CS, João Amaro aí, espero que as coisas fiquem tudo certinho aí, tamo junto, viu, é, Já 31 aí, tá chegando, né, 31 está chegando, velho, Oi Gal, eu descobri que sou amante da Jô, tá, o amante da Jô aí, O que sim? 2x2, nave de TR, difícil, difícil, meu Deus, Salve Gal, mais um mês aqui, Saudades da pandemia onde era home office e passava o dia assistindo, TMJ Gal Gal, Tamo junto? Ué, ué, Meu amigo, Que isso, cara, que aí, bem enrugado, né, Foram buscar o cara lá no palácio, foram buscar ali também, né, Bom dia, O homem da ligação, Bom dia, Algo indústria pra me falar qual a ordem de abrir o xeate da GC e o CS? Primeiro o anti-cheat, depois o CS, né, o anti-cheat, Anti-cheat, Salve monstro, Mais um mês juntos na tribo, Que isso, olha aí, O Ruxi, né, É nóis, Gal, Tamo junto, é nóis, G21, nave aí, né, Forçou agora as galhar, AK, Você tá mais bonito, Mudou a câmera, Mudou a iluminação, Tá fazendo skin care, Tem algo diferente nessa lata amassada, Não, Eu tô mais bonito, 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 a mbit 3x2 viu a nova camisa do palmeiras gal meu Deus Hunter não perdeu se perdeu na smoke resolveu voltar ali resolveu guardar é ilúcido né não adiantou gritar Jesus castigo obrigado os 50 meses de montanha quando você vai nos presentear com mais uma transmissão de Campinho Loco igual fez com o Major de Paris e do Brasil foi bom demais e você ainda aproveita a viagem com a presidenta G3 eu ainda não sei agora eu ainda não sei situação dura pro time aí da G2 que perdeu o primeiro mapa ganhou o pistol já perdeu o forçado de segundo round o Hulk se pegou ali né a AK deixou na mão do Nicola e o Nico já foi aonde já foi lá no meio devolver o presente do Hulk salve um salve a nave tá melhor melhor hein velho a nave aí melhor velho pisquela uma bala é eu não gosto muito também da ideia de Hulk e Nexa no mesmo time velho é quase como se fosse uma Cloud9 mas eles tem um AW né imagina imagina se fosse essa galera e ainda sem o Monezico mais um Riffler né aí podia aí ia ser igual a Cloud9 velho hum A gente tá ali só esperando Já viu o pezinho, já falou, não vem Não vem aqui Não acertou um tiro no Rux Mas pelo menos ali, né Já parou ali a investida Do CT Tiros de aviso, né Não desce aqui Senão se vai, toma esse Nossa, aí Caramba Tomou uma bala seca Né, velho É, já foi o Munizir Já foi também o Nexa Belo round aí do Underful O 6 de HP O Rux Cá foi agora 3 a 1 A situação Para G2, né Primeiro armado aí Agora Olha O Splish E Ju Garcia Gal, você só errou uma vez Quando achou que estava errado TMJ Não Tamo junto Tamo junto E não, velho Todo mundo erra, né Várias vezes, sério Se você não errar Você não evolui, né Tchau 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 Entradinha aqui, o Nexa tá colado É, já foi descoberta aí, cara A G2 está sendo amassada Obrigado pelos 31 meses aí, o Victor A G2 está sendo amassada Olha 3 três né jogadores viva ali para cada lado quatro nave um G2 e olha eu não tava esperando essa nave assim não hein velho aqui é né valendo aí salve aqui já bebeu água já já tô salve ariranha tô bebendo água velho já tomei aí acho que tô no segundo copo já tomei suco também já tomei café café da manhã né café café eu não gosto Brigadeiro brigadeiro não foi julgar-se angifte dinheiro um súbito Antomp 91 olha aí E aí tem smoke tem aí uma famas no Ruxi tem a W no Monizy nossa já foi o Nico cara não tá não tá clicando velho não tá clicando ou ele toma uma um tapa na cara ou ele toma uma bala de a W Monizy parou ali o Underful E aí nossa bit a G2 está em apuros o Monizy tenta não consegue vai guardar e vai guardar velho vai guardar e é 5 a 1 peraí às vezes tudo que eles queriam era guardar em ué é até ela rola aí 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 caramba velho te amo aí velho agora agora G2 ela tá não é Gal lembra do dia que você colou na sua artista a frase se meu mamou então fiquei pensando e tá quanto para anunciar nesse Altidor já mandei e-mail e não tive resposta F G3 x x x se falou x mamou e manda um salve para a Ana Maria larga Ana Maria larga um salve 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 o país acabou com o pau do apocão com aquele troca-troca frenético é verdade né olha e tal cb89 aqui em treinos em clave fiz terapia muito bom mas tem uma dúvida como saber que a sua profissional é boa tem dicas velho eu acho que terapia você tem que fazer né o a consulta e ver se você gosta né do profissional velho porque às vezes é um profissional não tem muito a profissional é bom o profissional não é bom tem profissionais que é bom para você saca eu acho que é uma questão de que você fazer o teste a putz gostei desse psicólogo gostei dessa psiquiatra e se não gostou você procurar né e trocando até achar um que se você goste Salve Salve de 2019 te acompanhando sou fã demais da sua história toda a sua resiliência tamo junto viu tamo junto olha E aí 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 Natus Vincere 6 G2 1 A nave conseguiu Uma boa vitória no primeiro mapa E aqui no segundo mapa ela tá, velho Amassando Quem tá com saudades do 5 Mas quem tá torcendo O torcedor da nave Se empolga aqui, ó, bit O time tá ficando encaixado, velho Gabriel, tamo junto Um salve pro P Salgueiro Pedro Nico até agora, né Não conseguiu fazer uma killzinha Nesse segundo mapa Nossa, tomou Ué, que HS foi esse? 25 de vida Saiu barato ali pro beach Tomou a E Salve, Gal Salve Quando vem para Curitiba? Não sei ainda Não sei Mais um dia, né Visitar a família do Liminho Liminha Fisquela Ux Uma 3x2 Bombe B É da nave C4 plantada Não tem muito o que fazer, velho Agora não tem essa de vai ou não vai O jogo desandou Mejera Karen Mejera Karen Um abraço Um salve O jogo desandou O Nico não tá conseguindo matar O Nexa tá parecendo o Nico Olha aí Foi o Nexa Monezy vai pelo menos tentar segurar A W Monezy Não vai segurar Está aí 7 de TR 7 de TR Olha Passar o dia vendo CS contigo me traz uma boa nostalgia Onde apesar das dificuldades da pandemia Você e a tribo me traziam uma boa companhia Manda salve pra João Pessoa Obrigado por tudo menor que 3 Na Paraíba aí um abraço João Pessoa é God Acho que já foi umas duas vezes Pode João Pessoa é muito God Um abraço Pretendo voltar mais Galve Sal Manda um salve pra Mejera Débora Kina Passe Tamo junto Salve pra Mejera Débora Kina Passe Salve Salve Manda um abraço para o Paraná Rússia Brasileira Um salve Paraná A Rússia Brasileira Salve Gal Tu acha que é o mesmo respeito dos jogadores da Navi pelo Blood igual ao Taso na G2 Sinto que está sendo igual o Neo na fase na Alm Tu tático mais lado técnico e emocional Eu acho que é o mesmo respeito dos jogadores da Navi pelo Carnaval Kina Passe um salve para o meu tio Melo L é seu fã Um salve Um salve para o meu filho Eduardo O Eduardo Beleza hein arquitetura na USP aí Eduardo parabéns Joel Joel Só o Rux A chance é zero A chance é zero Aí ó Oito a um Caramba velho Caramba Olha Olha. Caramba. Oi, Gal. Quase 40 meses, hein? Muito obrigado. Olha. Obrigado por... Quase 40 meses. Trabalhando e estudando muito. Oh, com saudade, neném menor que 3. Muito obrigado. Você e Brad do Gal, DMJ. Obrigado. Bisquela. Quase que ele pega ali também o Nexa. Saiu com 24 de HP. Se enfiou. Wonderful. Ups. O Bisquela tá ligeiro na dele. Vai girando. 0 barra 10 pro Nico. O torcedor, o chat. Vai à loucura. Toma. Joel e a M. O A M tá girando com a bomba e o Joel tá lá no palácio, né? O Ruxi. I love you. I love you. Muito obrigado. Tamo junto, viu? Tamo junto. Tentando junto. Tentar se refazer aí, né? Tentar se refazer, velho. O time da G2 tem que se recompor. A situação é dificílima. Trinta e dois meses e contando, Gal. Muito obrigado. Salve para a Megera Júlia, que já está acompanhando o CS mais que eu. Megera Júlia. Um salve. Um salve. Tentar se refazer. 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 O sapo vai fumar é duro, né, velho? Salve, Gal. Qual o placar do jogo entre Maringá e X Castavel hoje? 0x0. Ouxi? Ouxi ficou doidão. O Nico tá 0x11. Uma loucura, velho. Uma loucura. Bombe B é da nave C4 plantada. O Nico morreu todos os rounds. Nico caça cliques. É, então. Cara. Não tá tendo um bom dia, velho. Beat. Beat. Volta a gosto de ter dinheiro súbito, VK Underline e... 9x2, velho. Porra. É, normalmente tem um jogo bom no dia, né, velho? Normalmente é um jogo bom no dia e esse jogo... 5 meses aqui, poderia ter sido mais, mas acabei me ausentando por conta do mestrado que estou fazendo. Estamos juntos, viu, bom mestrado. 5 meses botando o gostoso em você, Vasco da Gama e nada mais. É o famoso mula mestre, né? É o famoso mula mestre, né? A mula que fez mestrado aí, a mula mestre. O Nico está tendo muitas aulas com o arco, não? É, então, velho. Olha, hein. Eu tô por essa killzinha do Nico agora. Finalmente cheguei no nível do Nico. Nossa, velho. É agora, ó. Não, tá varando a smoke. Já tomou molotov atrás, já tomou molotov na frente ali. Tá tentando achar, vai achar a killzinha? Tomou a gaia. Nico! Nico! Saiu, velho, saiu. Fala do Nico. Fala do Nico. Saiu, velho. Salve, Gal. Salve. 48 meses. Muito obrigado, viu? 4 anos de sub. Muito obrigado. Obrigado por fazer companhia nas horas mais difíceis. E é isso. Obrigado a vocês aí pela companhia sempre também. Tamo junto, viu? Fala do Nico. Gauli 777. Gauli 777. Gauli 777. Hunter. Gauli 777. Gauli 777. Joel! Uma, duas. Já viu onde tá o terceiro? Nossa. Salve, Gal. Nossa. Ele não viu. Olha! Quase, Joel. Quase, NT. 9x3, rapaziada. 9x3, velho. Nasceu. Muito obrigado, viu? Olha. Cara. Gal, sabe o que é duro? O Liminha ter apelido de sapo cego e o Nexa ter o apelido de S. É? X? A? É. Atualmente, 52 meses nesse curral de qualidade baixíssima. Muito obrigado, filho. Tamo junto. Muito obrigado, velho. Olha. Um salve pro Arxi, o Malfe, o Natan. Primeiro, né? Primeiro lado aí. Concluído. Salve, Gal. Salve. Interesse em negociar caixas normais e caixas de operações? Tem uns dois K, mais ou menos. Não tenho não, velho. No momento, eu tô, eu tô, eu tô tranquilo, velho. Tranquilo, velho. Hum. Um salve para o John. Trinta e seis meses, Gal. Já vamos para três anos juntinhos. Lembra daquele dia em que sai da sua bariguinha BJS. Não, sai pra lá, velho. O Erich, o cantor, o John. Gal, tudo bem? Tudo bom. Primeiramente, obrigado. De nada. Miguel Bajestan aqui, o cantor da tribo na vitória da Fúria, lembra? Tô ligado, cantor. Obrigado, cantor, que é isso. Tamo junto, velho. Tamo junto, aí. Muito sucesso, aí o cantor, aí. Tamo junto, velho. Espero que esteja cantando muito, velho. Pode cantor, velho. Gal, manda um salve para o Junior Santos, o carregando o ABC. O Junior Sanches, mais conhecido como o Kerrigan, do ABC aí. Um abraço, viu? Salve, Gal. 22 meses. Obrigado por 22 meses. Manda um salve para o Benjamin, meu primeiro filho, que vai nascer em julho, companheiro para ver essa cabeça de caixa d'água comigo. Beleza. Um salve, Benjamin. Tamo junto. Um salve, viu? O Benjamin. É, top 2 do mundo. 15 de ADR. Situação ficou complicada. Ficou complicada para o Nico. Ainda não é um jogo eliminatório aqui, né? Aqui, quem ganhar, está classificado para as etapas finais. Quem perder, ainda joga uma decisão amanhã, né? Contra um segundo colocado, um outro segundo colocado, velho. Sou amigo do Rafa, também de Cotia, que fez aniversário. Manda um beijo para ele. Um salve, o Rafão de Cotia aí, que fez aniversário. Um salve, viu, Rafão? Feliz aniversário, velho. Sucesso para nós. Obrigado. Sucesso. E vamos G2 aí, né? Cara, G2 não está conseguindo... Nada. Nadinha. Nekas de Catibiriba. Nekas de Catibiriba. Monesi. Que é isso? Obrigado por 50 meses. Salve aí o Lucas Ribeiro, 50 meses. Entrada no Bombe A, plante aqui para G2. Se fizer o pistol, eu acredito. Ai, mas aí o Monesi já entregou. Salve, dá de 9 de muitas fúrias. Volta a jogar. Quando saúdes de ver as aulas do professor. Nossa. Olha o Nico aí. Olha o Nicola aí. Olha o Nicola, velho. Olha o Nicola. Sai para lá. O cara é bom, pô. Salve, Gal. Poderia montar um time para o pequeno Limas? Tenho até uma sugestão de alguns jogadores que estão aposentados. Fer, KNG, Boltz e Taco. Que guda é essa? TMJ menor que 3. Tamo junto, velho. Cara, não sei. A princípio, esse time aí que está sendo montado. Tem o Liminha e o Michel, né? Eu falei que eu estou à disposição aí para fazer um solo bomb de qualidade, velho. Difícil vai ser achar esses dois outros riflers aí, né? Para compor, velho. Nico. Que isso? Olha lá, velho. 9 a 5. 9 a 5. O jogo sendo jogado aqui, hein? Salve, Gal. Vocês deveriam parar de jogar GC e jogar o CS do game. Para expor o quanto de A que existe. Algo precisa ser feito. Injogável. É. Ah, faz um tempo que eu não jogo o Premiere, velho. A gente pode dar uma olhadinha nele, velho. Vai ter Odik Timaceta hoje? Não. Cara, o Odik já classificou, né? O Odik já está classificado no primeiro qualifier. Classificou ontem. O Timaceta, eles até o momento deram uma separada, velho. O Serolzinho que te bota foi para a Furi Academy. Não sei todos os outros jogadores quem foi para onde. Ou se vão ficar juntos. I.M. Nossa. É, segurou. Legal. É só o Nico. 4 barra 13. 50 segundos. Ele precisa entrar no jogo. Ele já entrou no pistol ali, ó. É, né? Precicou 10 a 5. Mais apenas 46 com o sub. Obrigado, viu? Como você é um amigo. Não, não. Obrigado. Obrigado. Boa transmissão hoje. Obrigado. É, olha aí, ó. O Nico está... Tinha um mapa ruim ali, né? Partida pausada. Um mapa ruim, viu? Ainda bem que o manager da G3X não vai trazer o time de volta. Esse mesmo manager disse que o Nexa ia salvar essa G2 horrorosa. G3, meme. Cara, é duro, velho. Não, mas aí, velho. Pra mim, velho, não adianta trazer o Nexa, ó lá, ó. Tá ligado, ó lá, ó, ó, ó. Tá ligado, velho? Então não é o Nexa aí, não, velho. Pô, eu jamais deixaria o Nexa ficar junto com o Ruxy, velho. Pô, pelo amor de Deus, velho. Não dá não, velho. Isso aí não tem como dar certo, velho. Ou é o Nexa ou é o Ruxy, velho. O Nexa nem de in-game líder tá, né? O Nexa nem de in-game líder tá, né? O maior crime aí, né? O maior crime pra mim cometido por essa G2, velho, é que ainda tinha o JKS, tá ligado, velho? Eu não entendo como que eles não fizeram o rolê de deixar, tipo... Salve, cabeça de galáxia. Né? Era, mano, Nexa até testar, velho. Nexa de in-game líder e aí tirar o Ruxy por o JKS, tá ligado, velho? Esse time, velho. Nem testar testaram, né, velho? TMJ Gagal. Tamo junto? O problema não é ter um horroroso, o problema é ter dois. É, então... Esse meta aí, né, velho? 11 a 5. Tamo, infelizmente, para os torcedores aí da G2. Já estamos nos finalmente aí, velho. Aqui. Ó lá. Vale. Esses dois vindo agachados pelo caminho de rato, velho. Salve, Gal. Cuidado com o Neka de Icatibiriba. Ela entrega sua idade. É, então... É, então... O Rubens, parabéns aí pelo progresso, né? Tamo junto, velho. Beat. Nossa. Já só sabia que tava ali. Beat já tinha pegado uma kill. Vai morrer mais um pra ele? Salvei, hein? Mais um prazo. Mais um prazo. 1x1. Hunter. Clutch ou kick? É clutch ou é kick? Vai plantando a C4. O I.M. já chegou. Talvez, ó... Ai. Ai. Ele vai defusar direto. Gal, Gal, manda um salve para os batatas de Iquiluz e de Ubatuba. Abraço. Nossa. Ele parou de defusar e ainda matou, velho. Caramba, velho. Iquiluz de Ubatuba aí. Os batatas de Iquiluz. Gal, incrível como entra a I-Sailine dessas duas Orbs. Mas a Nave continua sendo pai da G2. É, então... A camisa, né? A camisa, velho. A camisa da Nave. É, aí. Belo replay aí. Wonderful. GG ou OT, né? GG ou OT. Já caiu o primeiro, já caiu o segundo, já caiu o terceiro. É Nexa e Rux. Valeu, velho. Um jogo aí também para botar ordem aí no horário, né? Valeu, velho. Aqui... Pode pagar, né? Boa tarde. Aqui pode pagar. Tudo na mão do Nexa. 10 de HP. Valeu, velho. Aí. Nave classificada. Tamo junto, viu? Um salve. O Maicon, o Blade, o Wonderful. O pessoal feliz, o Taz tá ali com aquela cara ali, meio, né? É. Sabe como é? Nave era 39% apenas das apostas e a Nave venceu, velho. Então, Nave 2, G2, 0. Próximo jogo aí, né? Que a gente vai assistir. Jogaço. Liquid versus FaZe. Olha o jogo. Tem brasileiro em campo. Tem o técnico Zelão. Tem o brasileirinho Skulls. Já estou abrindo as apostas aí. As apostas estão abertas. Já estou arrumando o título. Liquid versus FaZe. FaZe versus Liquid. Que de jogo está marcado pra acontecer daqui a pouquinho, né? Deixa eu ver se ainda não saiu o horário oficial. Mas acredito aí que entre 10, 15 e 20 minutinhos, né? Euturbo, muito obrigado aí por muitos subs de presente. Euturbo tá sempre fortalecendo aí. Tamo junto, viu? 20 subs de presente. O Lu Cordeiro aí, tamo junto. Isabele Bittencourt aí, do K9. Muito obrigado. Salve pra Isabele Bittencourt. O Aro Benso, estamos juntos. Vou pro rápido intervalo, né? E já voltamos aqui para FaZe versus Liquid. As apostas já estão abertas aí. Tem que se apostar e já venho. Tá? Tá sim. É? Tela, a gente se aprivela. Tela, a gente se aprivela. Tela, a gente se aprivela. Legenda Adriana Zanotto